Vamos começar a falar sobre o pronunciamento contábil 01, redução ao valor recuperável de ativos. Particularmente, um dos pronunciamentos contábeis que eu mais gosto. Nós vimos que no ativo mobilizado, o ativo mobilizado é mensurado pelo seu custo, menos a depreciação, menos quaisquer ajustes de redução ao valor recuperável. Então, nos próximos slides, vamos entender um pouco mais sobre esse pronunciamento. Vem comigo na tela. Bom, gente, então o CPC 01, que é o primeiro pronunciamento contábil técnico, ele prescreve os procedimentos que devem ser aplicados por uma entidade para garantir que seus ativos não sejam reconhecidos acima de seus valores recuperáveis. Ou seja, então eu não posso ter nenhum ativo individual ou uma unidade geradora de caixa, a gente vai falar um pouco sobre isso, contabilizado por um valor superior ao seu potencial de gerar benefícios econômicos futuros. Ou seja, como o objetivo do ativo é gerar benefícios econômicos futuros, eu não posso ter nenhum ativo individual ou um conjunto de ativos que gera uma unidade geradora de caixa, contabilizado por um valor superior ao seu potencial de gerar benefícios econômicos futuros. E de que forma os ativos individuais ou em conjunto podem gerar benefícios econômicos futuros para a empresa? Ou através da venda ou através do uso. Então, para efeito de norma, o valor recuperável ou é o valor de venda ou é o valor de uso. Maravilha, gente? Então, nesse contexto aqui, caso o ativo ou um conjunto de ativos esteja contabilizado por um valor que excede o seu valor de recuperação, ou seja, ou o valor de uso ou o valor de venda, será necessário reconhecer uma perda pela redução ao valor recuperável ou simplesmente perda por impairment, que é perda por imparidade. Então, o pronunciamento contábil define o tal valor de recuperação como o maior valor entre o valor justo líquido de despesas de venda, a gente vai falar sobre isso, ou de uma unidade geradora de caixa, ou o seu valor em uso. Então, ou seja, eu tenho duas maneiras de analisar valor recuperável, um pelo uso, outro através da venda. Dos dois, o maior. A gente vai ver essa mecânica, como é que funciona. Então, nesse sentido aqui, a entidade vai avaliar a cada período, a cada final de período contábil, se existem alguns indicadores que demonstrem que o valor de recuperação do ativo, seja pelo uso ou seja pela venda, esteja abaixo do seu valor contábil. Então, ou seja, a entidade, todo final de período, vai avaliar se existem indicadores que vão ensejar essa perda por impairment ou perda pela redução ao valor recuperável. E o que a norma trata de indicadores? Embora a norma não é exaustiva, ela indica aqui algumas possibilidades de indicadores. Por exemplo, queda significativa do valor de mercado do ativo, porque aí se eu tiver que vender, esse cara vai vender por um valor menor. Ou seja, acima do que seria esperado como resultado da passagem do tempo, utilização normal, mudanças adversas relacionadas a aspectos tecnológicos, econômicos ou legais. Ou seja, olha, aquela máquina já ficou obsoleta, ela já foi ultrapassada. Então, não gera mais a produtividade que ela gerava antes. Aspectos econômicos, até mesmo a capacidade de produção pode ter baixado por conta da pandemia, por exemplo. Ou aspectos legais, alguma legislação que tenha influenciado na performance dos ativos da empresa. Aumento significativo das taxas de juros. Pô, professor, mas o que tem a ver aumento das taxas de juros com o imobilizado? Quando se fala pelo uso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, se trabalha com os fluxos de caixa. Fluxo descontado de caixa trazido a valor presente. Então, para trazer um fluxo de caixa para valor presente, utiliza-se uma taxa de desconto. Então, se essa taxa de desconto aumenta, o valor presente diminui. Então, a gente vai entender aqui que se houver aumento significativo das taxas de juros, esse valor presente diminui, que reflete no valor em uso desse imobilizado da empresa. Os ativos intangíveis, perdão, os ativos líquidos da empresa excedem o valor de mercado da empresa. Ou seja, os ativos contábeis a valor justo menos os passivos contábeis a valor justo é igual ao PL a valor justo. Se esse PL for maior para o valor de mercado da empresa, eu tenho um problema aqui. Porque se eu for vender a empresa hoje, o dinheiro que eu vou ganhar vai ser menor do que o PL que ela vale hoje. Então, para a empresa isso não é interessante. E indicadores internos, evidência disponível sobre obsolescência ou dano físico. Houve um dano no equipamento e ele parou de produzir ou passou a produzir de forma menos efetiva. Até mesmo decisões estratégicas ou operacionais que podem trazer efeitos adversos sobre o valor recuperado do ativo. Por exemplo, a entidade deseja descontinuar o ativo ou realiza alguma reestruturação operacional que ela não vai usar aquele ativo da maneira que ela usava antes. Então, sua capacidade de gerar caixa possivelmente vai diminuir. Ou até mesmo evidência disponível revelando que a performance do ativo está abaixo do que foi inicialmente projetado. Então, imaginando lá que eu comprei a máquina para produzir 100 mil unidades de um produto, mas ela não consegue produzir em tal quantidade por algum motivo específico. Então, eu preciso reanalisar o fluxo de caixa obtido pela utilização desse ativo imobilizado. Maravilha aqui, gente? Beleza? Bom, avançando mais um pouco, quais são os ativos sujeitos ao teste? Ou seja, o teste pode ser feito em determinados ativos financeiros e investimentos que sejam avaliados pelo custo. Mas, normalmente, o impairment acaba sendo feito nos ativos imobilizados e nos intangíveis das entidades. Isso acaba sendo mais comum, mais corriqueiro. O nosso foco vai ser imobilizado, intangível aqui na maioria das vezes. Bom, avançando mais um pouco, eu comentei com vocês aqui que se o valor contábil de um ativo individual ou de um conjunto de ativos tiver um valor contábil maior que o valor de recuperação, a entidade precisa realizar esse ajuste de redução ao valor recuperado. Então, ou seja, o que é uma unidade geradora de caixa? Também chamada de UGC. Ou seja, a gente vai entender aqui que a unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa. Vamos imaginar o seguinte, gente. Imagine que eu tenho uma sala para locação. Eu tenho uma sala para locação e tem lá. Tem cadeira, tem micro, tem o ar-condicionado, tem o data show, tem o quadro e tem a própria estrutura lá da sala. Todos eles são ativos imobilizados individuais na empresa. Só que o que acontece? Esses ativos, eu posso gerar caixa vendendo eles. Mas como é que eu imagino o quanto eu gero de caixa com o uso desses ativos imobilizados? Através de uma unidade geradora de caixa, que é a sala. Ou seja, a sala é uma unidade geradora de caixa. Porque normalmente eu só conseguiria analisar individualmente o valor de venda de cada ativo individual. Agora, o uso só com a unidade geradora de caixa. Ou seja, é o menor grupo identificável de ativos que gera entrada de caixa pelo uso. Maravilha aqui, gente. Então, se não for possível estimar o valor recuperável para o ativo individualmente, a entidade deverá estimar o valor recuperável da unidade geradora de caixa. Ou seja, se eu não conseguir identificar o valor recuperável de cada ativo individual aqui, eu vou analisar o valor recuperável da unidade geradora de caixa, que é a sala. Ok, gente? Então, exemplos de unidade geradora de caixa. A empresa pode trabalhar com segmentos de negócios, linhas de produtos, unidades administrativas, dentre outros. Ou seja, o que a empresa entender que são um conjunto de ativos que conseguem gerar caixa e que esse caixa seja gerado independentemente das entradas de caixa de outros ativos ou de outros grupos de ativos, ela pode segregar isso com uma unidade geradora de caixa. Maravilha aqui, gente? Perfeito? Então, ou seja, nesse sentido aqui, o valor recuperável do ativo individual, ou até mesmo da unidade geradora de caixa, não pode ser mensurado quando o valor em uso não puder ser estimado como sendo próximo ao valor líquido de venda e o ativo não gera entradas de caixa amplamente independente das entradas de caixa de outros ativos. Ou seja, então falando da sala aqui, o valor em uso da sala, ele é muito maior do que o valor de venda individual de cada ativo. Então, possivelmente, eu não vou conseguir analisar o valor recuperável corretamente vendendo individualmente cada cadeira, cada ar-condicionado. E se eu tiver outras salas locadas, ou seja, as outras salas são outras unidades geradoras de caixa que geram caixa independentemente desta sala que nós estamos falando. Então, nesses casos, o valor em uso e, portanto, o valor recuperável somente pode ser determinado para a unidade geradora de caixa. Mas a premissa é a mesma, tá, gente? Ou para um ativo individual ou para um conjunto de ativos. Bom, então como é que a empresa, a entidade, reconhece e mensura o valor recuperável? Bom, após analisar qual é o seu valor recuperável, maior valor entre o valor líquido de venda e o valor em uso, nós vamos tratar disso já já, este será comparado ao seu valor contábil líquido, que também nós vamos falar o que seria isso. Onde teremos duas situações. Se o montante do valor recuperável for maior que o valor contábil líquido, maravilha, nenhum ajuste precisa ser realizado. Por quê? Porque eu quero justamente que a geração de caixa desses ativos sejam maiores que os valores de contabilização, maiores que o custo, claro e evidente. Agora, se o valor de recuperação, ou seja, a geração de caixa, for inferior ao valor contábil, aí eu tenho um problema, né? Parecido com o de estoques. Então, será necessário reconhecer uma perda por impairments, no qual o seu valor contábil deverá ser reduzido ao valor de recuperação. Então, ou seja, eu não posso ter nenhum ativo individualmente ou de conjunto com valor contábil superior à sua capacidade de gerar caixa. Então, imaginando aqui o exemplo 1. Segue informações de um ativo imobilizado. Aí, imaginando lá que eu tenho um valor, um ativo já depreciado aqui de R$150 mil, que a gente vai falar sobre isso já já, que é o custo menos depreciação. Então, o valor contábil é esse. Valor líquido de venda. Se eu fosse vender esse cara hoje, me sobraria líquido R$130. E se eu fosse utilizar esse cara, ele me geraria fluxos de caixa de R$160. Então, dos dois, o maior. Dos dois, o maior é R$160. R$160 é meu valor de recuperação. E o custo é R$150. Opa! Valor recuperável maior do que o valor contábil, sem problemas. É isso que eu quero. Então, resultado. Valor recuperável maior que o valor contábil líquido, não é necessário reconhecer uma perda por império. Mas eu quero justamente isso, que o custo seja inferior à geração de caixa. Senão, não faz sentido ter aquele imobilizado. Agora, vamos ao exemplo dois. Eu tenho um imobilizado, que já deduzido a sua depreciação, R$180 mil. Se eu fosse vender esse cara hoje, R$130. Se eu fosse utilizar nas atividades, R$160. Então, qual é o valor recuperável? O maior valor, R$160. E o custo, R$180. Ih, rapaz, agora deu problema. Que o custo está maior que o valor de recuperação. Isso não pode. Então, ou seja, o maior valor recuperável é R$160 e o custo R$180. Então, ou seja, o valor de recuperação, a perspectiva de geração de caixa, é menor que o valor contábil, em R$20 mil. Isso não pode acontecer. Então, a empresa, ela reconhece uma perda por impairment no valor de R$20 mil. Maravilha aqui, gente. Então, essa é a ideia. O lançamento contábil, a gente tem uma despesa, uma perda para redução ao valor recuperável de ativos, e uma conta redutora do ativo. Olha aí, mais uma conta redutora, justamente do ativo imobilizado. Sim, professor. O ativo imobilizado vai sofrer depreciação redutora e vai sofrer depois esse ajuste? Sim, são dois tipos de ajustes que se fazem no ativo imobilizado. Maravilha? E falando basicamente dos três elementos que formam a base de comparação para o cálculo. O que é o valor contábil líquido? É a diferença entre o custo de aquisição do imobilizado, que nós já falamos, que é o preço de compra de cada ativo, mais impostos não recuperáveis, mais gastos para colocar o ativo em condições de uso. Ou seja, é o custo menos a sua depreciação acumulada. Ou seja, então a depreciação tem a ver com a vida útil daquele equipamento. E o impairment tem a ver com a capacidade de geração de caixa daquele ativo. Então são dois tipos de ajustes que se fazem. Então, por exemplo, eu tenho um item que foi adquirido por um milhão de reais, a vida útil de 10 anos, aí eu tenho um fator de depreciação de 10% ao ano, e vamos imaginar aqui que esse bem tenha sido utilizado por quatro anos. Ou seja, então, 10% vezes 4, 40% da vida útil deste item já foi. 40% vezes um milhão, 400 mil reais. Se eu comprei o bem por um milhão, um milhão menos 400 mil, 600 mil. Esse é o valor de comparação. Ou seja, comparo justamente com 600 mil, não um milhão. Maravilha aqui, gente, beleza? E o valor justo líquido de venda? Esse cara aqui consiste na diferença entre o valor justo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, um outro bloco, e as despesas de venda, né? Mas só para antecipar aqui, o valor justo normalmente é o valor de mercado, tá, gente? Ou seja, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo, ou que seria pago pela transferência de um passivo. É uma transação não forçada, a gente vai explicar isso melhor no bloco específico, entre participantes do mercado na data de mensuração. Então, é o valor de mercado daquele ativo naquele momento, tá? Só que aqui ele fala valor justo líquido de vendas. Líquido por quê? Porque aí eu deduzo as despesas de venda. Quem seriam as despesas de venda? Refere-se a todas aquelas despesas diretamente alocáveis à transação de venda, não abrangendo os custos já incorridos e reconhecidos como passivo. Ou seja, são despesas que necessariamente existem para vender aquele ativo. Ou seja, as despesas de venda incluem todas aquelas que diretamente atribuíveis à transação e que não correriam caso ela não fosse efetivada. Ou seja, se eu vender aquele imobilizado, eu tenho aquela despesa. Se eu não tenho que vender, eu não tenho aquela despesa. Então, são despesas diretamente atribuíveis à venda daquele item. Maravilha? Então, imaginando aqui, podem ser consideradas como despesas de venda, né? As despesas ilegais, despesas com tributo, se houver, despesas com remoção do ativo, sim, se eu tiver que remover o ativo, e gastos diretamente atribuíveis, incrementais, para deixar o ativo em condições de venda. Ou seja, todos esses gastos aqui só existem porque eu estou vendendo. Então, vamos imaginar que eu tenha vendido o item por R$100 mil, seria o valor de mercado dele, né? Menos os tributos sobre a venda, dá R$10 mil, menos a comissão, R$2 mil, menos a remoção do ativo, R$8 mil. Então, R$100 mil menos 10 menos 2 menos 8, R$80 mil. Então, esse aqui seria o valor realizável líquido. Esse cara aqui faria parte do comparativo para o valor recuperado. Maravilha aqui, gente, perfeito? E o valor em uso, que aqui é o filé mignon, né? Mas é a parte que dá mais trabalho. O valor em uso, porque a gente sabe que os ativos imobilizados, eles são utilizados para uso da empresa, né? Ou seja, então, na verdade, como é que a empresa gera caixa pela utilização daqueles ativos imobilizados, né? Ou seja, o que seria o valor em uso? É o valor presente dos fluxos de caixa futuro. Então, a empresa tem que estimar esses fluxos de caixa, né? Ou seja, os fluxos de caixa esperados, que devem adivir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. E como é que a empresa, então, analisa esse valor em uso? Ela pega esse fluxo de caixa, pegando o uso contínuo desse imobilizado, mas se ela for vender no final da sua vida útil, o valor que ela receberia pela venda dele. Maravilha aqui, né? Ou seja, então, como é o valor presente de um fluxo de caixa futuro, eu tenho que trazer o que é valor presente através de uma taxa de desconto. Então, por isso, nós comentamos lá que um dos indicadores, né? Que possibilitaria a empresa realizar o ajuste, né? É se essa taxa de desconto aumentasse muito. Maravilha? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, o cálculo do valor em uso de um ativo é um processo complexo, porque a empresa tem que analisar o fluxo gerado pela utilização desse item, né? Ou de vários itens. Então, envolve um alto nível de julgamento profissional, né? Por quê? Porque alguns itens são refletidos no cálculo. Quem? As estimativas do fluxo de caixa, que já é difícil, já é complexo, porque são estimativas, né? Expectativas sobre possíveis variações no valor ou na época desses fluxos, né? Ou seja, será que existe a possibilidade de variação aqui? E o valor temporal do dinheiro, representado pela taxa de desconto. Qual taxa utilizar? Por que utilizar aquela taxa? Então, nesse sentido, a estimativa de valor em uso envolve dois passos. Estimar as entradas e saídas futuras provenientes do uso do ativo e de sua alienação final, bem como aplicar a taxa de desconto apropriada, que é a parte mais difícil. Então, normalmente, as empresas trabalham com o custo de capital para trazer esses caras da valor presente. Então, qual seria um exemplo aqui, né? Antes de mostrar o exemplo, algo importantíssimo, né? Como no valor recuperável, eu tenho dois valores, né? O valor de venda líquido e o valor... Deixa eu apagar aqui. E o valor em uso, dos dois ou maior, sabendo que esse cara dá trabalho, ou seja, essa etapa do valor em uso só precisa ser executada se não for possível identificar o valor líquido de venda do ativo, né? Ou do ativo ou de um grupo de ativos. Ou se esse valor de venda estiver menor... Está aqui, ó... Menor... Que o valor contábil, né? Porque aí faz sentido eu projetar o valor em uso. Se eu tiver já um valor maior aqui, não preciso chegar aqui, porque se um dos dois já forem o maior, sem problemas, eu trabalhar só com o valor de venda. Maravilha aqui, gente, perfeito? Então, o exemplo 4 aqui é o seguinte, espera-se que determinado bem produz a entrada de caixas líquidas, né? Porque aí, de fato, é entrada menos e saída, né? 50 mil no primeiro ano, 60 mil no segundo, 65 no terceiro. E no final do terceiro ano, a empresa ainda consegue vender o bem por 5 mil, tá? Então, ou seja, considerando que a empresa vai utilizar como taxa de desconto durante todo o período, 12% ao ano, ela vai pegar esses fluxos todos, vai trazer a valor presente a uma taxa de 12%. Então, primeiro fluxo, 50 mil. Como é que traz o valor futuro para o valor presente? Isso é matemática financeira, né? Então, o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado a N. Então, 50 mil é o valor futuro dividido por 1.12 elevado a 1, 44,642. Valor futuro 2, 60 mil reais dividido por 1.12 elevado a 2, 47,831. Valor futuro 3, aí, ó, que está a diferença, ó. 65 do uso mais 5 da venda final. Então, 70 mil dividido por 1.12 elevado a 3, 49,824. Somando esses três caras aqui, eu chego ao valor em uso. Então, esse cara aqui é a base de comparação, né? Então, repare que não é tão simples assim. Maravilha aqui, gente, perfeito? Tá? E a depreciação, como é que fica, professor? Bom, depois que eu reconheço a perda, né, a entidade deverá recalcular a depreciação, ou amortização, se for ativos intangíveis, para os anos remanescentes de sua vida útil. Professor, por quê? Ué, porque o valor do ativo vai diminuir. Então, a base de cálculo da depreciação também vai diminuir. Maravilha? Então, ou seja, toda vez que a empresa realizar o ajuste, ela tem que recalcular, ou reavaliar, né, a sua depreciação. Então, exemplo. Imagine que uma máquina foi adquirida por 100 mil reais, possui uma vida útil de 10 anos, e não há valor residual. Tá? Então, tem lá, 100 mil reais foi o custo, menos a depreciação acumulada de 40 mil, valor contábil líquido de 60. Beleza aqui. Então, 60 mil é minha base de comparação. Comparação. Aí chegou no final do quarto ano, a empresa reconheceu uma perda por impremit de 30 mil reais. Ou seja, então, a empresa realizou um ajuste, né, de impremit, fez um lançamento lá de 30 mil reais, de despesa, e 30 mil reais como redutora do ativo. Então, qual é o valor contábil líquido da máquina? Os 60 mil, né, que era os 100 menos 40, menos o ajuste para redução do valor recuperável, de 30. Então, o novo valor contábil líquido é de 30 mil. Agora, faltam seis anos ainda para depreciar a máquina. Se o meu valor contábil está em 30 agora, o novo, se eu dividir 30 mil por 6, vai dar o quê? Cinco anos. Ou seja, eu estava depreciando todo ano 10 mil reais, porque era com base em 100. 100 e estava depreciando 10. 10, 10, 10, 10, 10. Aí, depois, passou a ser 30, né? A minha base de cálculo, 30 para seis anos. Ou seja, então, 5 mil em cada ano aqui. Então, a depreciação precisa ser recalculada. Maravilha, gente? E algo muito importante é o seguinte, reversão da perda. uma vez os indicadores que ensejaram o ajuste de redução ao valor recuperado de ativos me fizeram realizar a perda, se aqueles indicadores não mais existirem, ou pelo menos tiveram aí uma redução drástica, eu posso fazer a reversão da perda. Ou seja, então, segundo o pronunciamento, a entidade deverá avaliar o termo de cada período de reporte se alguma indicação de que a perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o Goodwill, que é chamado de ágil por expectativa de rentabilidade futura, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, possa não mais existir ou ter diminuído. Ou seja, se houver alguma indicação de que esses fatores que me fizeram realizar a perda não mais existem, a entidade deve estimar novamente o valor recuperável desse ativo, e se o valor de recuperação for maior que o contabilizado, a entidade poderá reverter a perda anteriormente reconhecida. É legal isso, ou seja, eu faço o ajuste, se houver a necessidade, posso fazer a reversão também se houver a necessidade. E o lançamento contábil como é que ficaria? Bom, se para fazer o reconhecimento eu gero uma despesa a débito, para fazer a reversão eu faço um crédito que é uma receita, reversão da perda por impairment. E se quando eu reconheço a perda eu gero uma conta redutora do ativo a crédito, eu vou baixar essa conta fazendo um lançamento a débito no meu ativo. Maravilha! Agora, algo muito importante, qual é o limite da reversão? Ah, tem limite, professor? Tem! É o valor contábil que teria sido determinado, obviamente, já líquido de depreciação, amortização ou exaustão, caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos anteriores. Ou seja, então qual é o limite? O limite seria o seguinte, imagine qual seria o valor do ativo hoje sem a perda. Ou seja, se não tivesse a perda lá atrás, qual seria o valor do ativo hoje, líquido? Essa é a ideia. Então, para a gente visualizar isso melhor, olha que interessante, imagine aqui que eu tenho lá no ano X0 um item que custou R$1.000, o valor de recuperação é R$800. Então, a empresa viu que o valor contábil estava maior que o valor recuperável, realizou um ajuste de R$200. Então, eu tenho lá R$1.000 menos R$200, vai dar R$800. Beleza, aí ajustei. Aí, o que acontece? Vamos imaginar aqui que a depreciação seja anual, 10% ao ano. Ou seja, então, a base de cálculo é R$800, 10% é R$80, R$800 menos R$80, R$720, no ano X1, no ano X2 mais R$80, então fica R$800 menos R$160, R$640. Aí, vamos imaginar que chegou aqui em X2, os indicadores que fizeram o ajuste lá em X0 não existem mais. Aí, eu faço uma análise do valor recuperável desse ativo e o valor recuperável dele de R$900. Será que eu posso voltar meu valor contábil para R$900? Não. Por quê? Porque, na verdade, vamos voltar aqui. Se eu não tivesse reconhecido a perda de R$200, o meu valor contábil seria R$1.000. Vou botar aqui. O meu valor contábil seria R$1.000. Aí, em X1, eu depreciaria R$100. Em X2, mais R$100. Então, meu valor contábil seria de R$800 em X2. como meu valor contábil é de R$640, o máximo que eu poderia chegar é a R$800. Então, a reversão será o quê? De R$600. Perdão, de R$160, gente. Perdão aqui. R$640 mais R$160 dá R$800. Que ex-$800 seria o valor contábil líquido anterior a perda. Então, o limite máximo de reversão que a empresa pode fazer. Maravilha aqui, gente? Bom, então, a gente fecha esse bloco, que é um assunto que cai bastante em prova. Teste de recuperabilidade, como se faz a contabilização, valor contábil, valor em uso, valor justo, líquido de vendas, como é que funciona essa mecânica, ou seja, reversão, se eu posso fazer reversão, qual é o meu limite? A depreciação, quais sejam os novos valores de depreciação ao realizar o ajuste? Então, todos esses assuntos são passíveis de questão de prova. Então, é um assunto que vem de forma recorrente nos concursos. Então, fiquem atentos a esse bloco, esse assunto que é muito interessante e espero que vocês tenham gostado. voltamos daqui a pouquinho com mais assuntos de contabilidade. Até já. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti